E aí, Gibi Maníaco, tudo jóia? Aqui é o Wilmer Lemos e hoje nós vamos falar de Kaguya Sama número 5, Love is War. Quer ficar por dentro deste volume e saber todos os detalhes que Kaguya e Miyuki tiveram nas suas férias de verão? Tudo aqui, galera. Então vem comigo, se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo e bora pra vinheta. Esse vídeo é um oferecimento de Geek Otaku, o maior acervo de produtos nerd da região. Confira nosso site para mais informações. E aí, Gibi Maníaco, tudo jóia? Aqui é o Wilmer Lemos e estamos de volta com mais um volume de Kaguya Sama, Love is War. Agora o número 5 em mãos aqui pra vocês. Essa capa muito bonita, nós vamos trazer todos os detalhes e segredos desse volume. Começando pelo inbox básico, onde nós vamos abrir o lacre pela primeira vez, deslacrar os segredos deste volume, né? Da editora Panini. Vamos lá, galera. Abrindo pela primeira vez aqui, pra nós podermos ver as cores aí, sem nenhum reflexo, sem nada. Olha só, que capa maravilhosa. Olha só, pessoal. Vamos dar um destaque aqui pra falar um pouquinho dessa edição. Kaguya Sama aqui com a flechinha padrão de todos os volumes. Love is War Akazaka, né? Que é a autora, volume 5. Pessoal, tá destacando aqui, né? O rosto do Miyuki e da Kaguya. É o primeiro volume que o Miyuki aparece na capa, tá bom? E a Kaguya tá aqui com ele, né? Em destaque, ou seja, também é o primeiro volume que os dois estão juntos. Obviamente, né? Galera, esse azul, né? É um azul mais escuro aqui, ó. Então, cada capa de Kaguya Sama, vocês sabem, vem com um tom de cor diferente. A primeira foi vermelha, a segunda amarelada, a terceira rosada. A quarta foi azul também, mas um azul bem clarinho. E a quinta, esse azul royal mais forte aqui, bem bacana. Não sou bom de cores, tá, pessoal? Mas eu creio que é isso mesmo. E tá ficando lindo na prateleira, né? Depois eu vou trazer as lombadas aí pra vocês. Então, tá aqui, né, pessoal? Esse volume, pessoal, despertou muito interesse em mim. Não estou lendo essa história, tá? Mas despertou muito interesse quando eu li aqui a sinopse, ó. Eu vou ler um pedacinho pra vocês aqui. Mas antes, vamos lá. Destacando a capa aqui, né? Ficou lindona. Só o planeta mangá pequenininho aqui. Girando aqui, né? Temos o Kaguya Sama de novo. Mesmo padrão, Love Wars. Destacou mais o azul. E aqui, né, perde aquele que se apaixonar e se declarar. Essa frase tem em todos os volumes, tá, pessoal? E aqui, uma sinopse básica da história. E no meio pra frente, onde eles falam um pouco mais do que tá acontecendo nesse volume 5. Número 5. Aqui embaixo, o precinho de capa. R$29,90. Padrão Panini agora, 2021. Número 5, aconselhado para maiores de 16 anos. Panini Comics, Planete, Mangá. Bem lindão. Como eu já disse, nos outros volumes também seguiu essa pegada. Olha só. O personagem, apesar de estar em destaque aqui recortando, ele segue a lombada e segue do lado de cá. Um pedacinho do cabelo dele. O ombro tá aqui, ó. Tá vendo? É como se fosse uma imagem só. Se você abrir aqui, olha que legal. Olha que bacana. É uma imagem só, tá, pessoal? Dividida aí pra capa e contra capa, tá? Vou dar um destaque aqui na lombada. Olha só. Agora com o tom mais escuro, né? A casaca, número 5. Kaguia, Sama, Love is War, Planete, Mangá. Esses nomes e número, tudo direitinho. É padronizado em todas na mesma posição, tá? E o tom hoje que tá mais escuro, né? Nesse volume. Mas ficou muito bonito essa lombada. Adorei. Galera, vamos lá. Falando do que eu ia falar, eu li um pedacinho da sinopse aqui. Esse começo é um resuminho da história no geral. E aqui do meio pra frente me chamou a atenção. Olha só. Além das batalhas intelectuais do amor, neste quinto volume, temos o arco completo das férias de verão, que causou confusões e despertou emoções na redação da Yongjopi, quando foi publicado. Galera, falou que causou e despertou confusões e emoções na redação. Olha que legal. Veja por si mesmo quais memórias Kaguia, Sama e Shirogane criaram neste verão. Então, galera, só por falar que essa saga, né? É a saga completa, né? O arco das férias de verão tá completo nesse volume. Eu não vi o anime, tá? Kaguia, Sama, sim, tem anime, tá, pessoal? Se não me engano, é duas temporadas. Eu tenho certeza que uma temporada tá completa em 12 volumes da Crushed Roll. A outra você pode procurar aí na internet, mas tem duas temporadas já. Não sei se esse arco já foi abordado no anime. Eu ainda não assisti o anime também. Já estou super curioso, porque já fiz vários vídeos de Kaguia, Sama e tá me chamando muita atenção só por pesquisar sobre esse volume e ler as sinopses, tá? E todo mundo que tá comprando aqui na Gibimania, no caso, quem quiser adquirir esse volume e todos os outros, gibimania.cade.site, é só entrar aí e adquirir, tá me chamando muita atenção. Estou apaixonado pela história só pela sinopse, hein, galera? Estou muito curioso. Eu gosto dos traços. E quando eu vejo falando que a redação teve, emocionou, gostou tanto ou interagiu tanto com a história, isso chama mais atenção ainda. Então, é uma coisa que esse volume, especificamente, me chamou muita atenção. Então, vamos lá, galera. Vamos ver se vai vir algum brinde. Rô, 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 nada. Rô, 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 nada. Kaguia e Sama, igual a maioria dos títulos da Panini, tá vindo agora, galera, brinde só no volume 1, infelizmente, né? Kaguia e Sama tem um destaque que eu sou, eu adoro, né, na revista, que é usar e explorar bastante, principalmente com textos, né, essas áreas dentro das capas, tá? Da capa e da contracapa, olha aí, ó, aviso referente à ausência da contracapa. Galera, é sempre uma história, uma conversa bacana, contando alguma coisa, tirinhas, brincadeiras, usa bastante isso, e isso é legal. Do lado de cá, ó, também, tá vendo? Também, parece que é a mesma, né, mesma coisa devido a... Deixa eu ver se é a mesma coisa, não, senti-nos muito por preocupar, senti-nos... É, não, no caso desse volume, a mesma coisa que tá do lado de cá, tá do lado de cá, tá, pessoal? Tá do lado de cá. Mas, eu adoro, pelo menos, tá usando, não tá perdendo esse espaço, muitos volumes vêm com isso aqui em branco. Olha aqui, galera, essa aqui é a primeira capa do... primeira página do volume 5. É, é... como também já está virando padrão das edições de Kaguia e Sama, é a imagem da capa, que tá com super zoom, como sempre, só que aqui o personagem por inteiro, completo, no traço, né, de... Traço mesmo de mangá no preto e branco. Bem bonito, destacando. Eu... se eu te falar que o preto e branco chama mais atenção, não sei por que eu sinto isso, nos traços do Kaguia e Sama, eu acho eles mais bonitos no preto e branco, olha só os rostos, do que no colorido, tá? Isso é particularidade minha, tá, galera? Gosto demais. Então, apresentação dos personagens, tá aqui, né, Kaguia, Miyuki, um pouquinho aí de relações do Conselho Estudantil. Se você for observar, essa parte aqui sempre tem as relações do Conselho Estudantil, cada vez ela vai ficando mais confusa, tá vendo? E brincadeirinhas aqui, ó, bem legal, né? Um resuminho aqui da história e vamos dar uma olhada aí nos traços, né, que a gente já conhece o índice aqui, bem bonito. Galera, R$29,90, 16 anos, esse volume tem 208 páginas, né? Ele tem a lombada quadrada, capa cartão, olha só, vou dar o destaque aqui também, ó. Eu gosto dessas capas, eu acho elas bem resistentes, tá? Muito bacana. Esse aqui é o papel Off-White 66, na minha opinião, o papel perfeito para mangás. E a 2021 está sendo usado na maioria dos volumes, tá? O traço de Kaguia, como eu disse, pra mim, funciona perfeitamente no preto e branco. Fica bem bonito, é bem legal. É super mega expressivo esse mangá, tá? Você pode ver que foca pouco nos cenários e mais nas expressões dos personagens. E olha só, você sente as emoções mesmo. Galera, então tá aqui, ó, o arco das férias de verão completo nesse volume 5, como foi citado aí pra vocês, tá? Esse volume 5, ele é de junho de 2021, tá? Que tá saindo. Kaguia está com 21 volumes, 20 volumes, isso. 20 volumes publicados no Japão, tá? E em andamento. E tem aquele anime, como eu disse, se alguém quiser conhecer aí. Quem assistiu o anime, quem leu o mangá, não é o meu caso, tá, pessoal? Estou super curioso, mas não é o meu caso. Fala absurdamente bem. Eu tenho clientes que deixaram de comprar obras consagradas aí, que falaram assim, ah, não, eu... Kaguia eu não deixo de pegar. Então, isso me chamou muita atenção. E eu faço os vídeos, faço pesquisas, eu só ouço elogios. Eu praticamente, eu nem lembro de alguma crítica em cima de Kaguia-sama. Então, tá aí, galera. Este aqui é o volume 5 e traremos pra vocês todos os volumes de Kaguia-sama Love's Wars aqui no canal Gibi Mania. Fiquem ligados que logo, logo vem mais. Valeu, valeu. Curte esse vídeo e se inscreve no nosso canal que ajuda bastante e dá aquele like da Fortalecida. Valeu, fui!